Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade em São Mateus no capítulo 24 e no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das queimamento naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá em tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Então ele já começa dizendo, quem lê, entenda o que o profeta Daniel falou. Meu querido, para você entender o que está acontecendo, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler sobre Daniel, precisa ler as profecias bíblicas, para você entender que você está sentado em um barril de pólvora espiritualmente. Espiritualmente, ou também até físico. Porque nós estamos dentro de um mundo massa. Estamos aqui dentro dessa terra, onde todas as coisas, todas as profecias estão acontecendo. Então nós precisamos estarmos alertados dentro da Bíblia sobre os acontecimentos. Nós vemos aí as criações tecnológicas, nós vemos aí tantas coisas que estão acontecendo e você não está dando por fé. E você não está dando por apercebido das coisas que estão acontecendo ao seu arredor. Uma parte interessante que Jesus disse aqui, Orai para que a minha vinda não seja nem no inverno e nem no sábado. Mas por que Jesus disse isso? Porque no inverno os crentes quase não vão à igreja. As pessoas quase não saem de casa, então elas têm a tendência de ficar em casa reclusas. E ali elas ficam e não vão à igreja. E por que é que no sábado? Porque no sábado, Jesus sabia que os religiosos estavam ali nas sinagogas tentando tirar as pessoas do caminho verdadeiro de Deus. Então os mestres religiosos estavam todos ali espalhados para evangelizar os saduceus, os fariseus. Eram pessoas que estavam ali tentando tirar os cristões verdadeiros do caminho de Deus. Então, Jesus disse, Orai para que a minha vinda não seja nem no inverno e nem no sábado. Porque no sábado todos os religiosos concentravam-se a pregar sobre as suas religiões pagãs para as pessoas que não tinham os conhecimentos do caminho de Deus. Só que hoje, isso acontece ao contrário. Hoje, a maioria das igrejas estão fechadas. Eu falo aqui em São Paulo porque eu já procurei igrejas para visitar no dia de sábado e elas estão fechadas. No meu bairro, há algumas igrejas que não abrem no dia de sábado. Aí você passa de frente a uma casa noturna, ela está aberta. Você passa de frente a salões de festas, estão todos abertos, mas a igreja de Deus está fechada. E eu te pergunto, aonde estão os crentes dia de sábado? Será que eles estão pelas ruas anunciando o evangelho? Já que as suas igrejas, já que as suas denominações estão fechadas? Aonde você vai, crente? Ah, eu visito a igreja do Joaquim, do Antônio, do profeta, papapai, daí por diante. Meu querido, visitar. Se a sua igreja está fechada no dia de sábado, você sair daqui da sua casa para visitar uma igreja, eu pergunto para você. Que diferença você está fazendo? Qual é a diferença que você está fazendo no mundo? Já que a sua igreja está fechada dia de sábado, porque deveria estar aberta por compromisso do pastor, já que você faz o salário do pastor, já que você sustenta o pastor, ele deveria trabalhar na obra constantemente, mas aí eles vão inventar uma desculpa que tem família, aquela coisa toda, e que não pode com presbítero e nenhum diácono. Eu não sei por que essas igrejas levantam tantos obreiros para encher os púlpitos, mas na hora que precisa desses obreiros, um tem que ir ao banco, o outro tem que ir para a roça, o outro tem que ver a vaca, o outro tem que dar ração para o cachorro, o outro tem que fazer isso, e é um monte de obreiros, mas na hora que precisa de algum deles, ninguém pode abrir as igrejas no dia de sábado, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todas as igrejas hoje em dia estão praticamente fechadas a semana inteira, mas obreiros têm muito. Você chega dia de domingo dentro de uma igreja, o púlpito chega a estar tão complicado, tão cheio de homens sentados ali em cima, que quando a gente ganha uma oportunidade para trazer uma palavra, você fica saltando os pés do obreiro para não pisar. É tanto homem sentado em cima de um púlpito, sem fazer nada, só ficam ali para fazer vitrine, para mostrar ternos bonito, para mostrar barriga maior, mas o evangelho a ser pregado nas ruas, como deve ser, eles não fazem isso. E você está no mesmo caminho, você acha que visitando a igreja do Antônio e do Joaquim, você está fazendo a obra de Deus. Meu querido, fazer a obra de Deus é anunciar o evangelho a toda criatura. Se você quer que Jesus Cristo venha mais rápido, para que as aflições desse mundo acabem, você precisa anunciar o evangelho de Jesus Cristo no dia em que a sua igreja estiver fechada. Aí nós vemos um monte de outras religiões que não dão trégua. Eles pregam na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta e sábado, nas ruas, espalhando folhetos, espalhando jornais. Nós temos a cara de pau de criticarmos essas pessoas. Nós temos a audácia, a ousadia de dizer que eles não são de Deus. Você já fez isso? Você já observou que nós temos esta índole de não fazermos as coisas? E quando vemos alguém fazendo, nós queremos dizer, nós temos a tendência de falar que essas pessoas não estão fazendo de Deus e que elas é porta larga e que eles é isto, é aquilo outro. Meu querido, ao invés de você ficar olhando o arqueiro que está no olho do teu irmão, tire a trave que está no seu e comece a fazer a obra de Deus. Ao invés de você ficar criticando igrejas que dão jornais, igrejas que ficam dando revistas aqui e ali para pregar o Evangelho, pelo menos, meu amado, eles estão fazendo alguma coisa. Jesus Cristo disse, aquele que não é contra nós é por nós. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.